O técnico Vitor Pereira já deixou claro que precisa de dois reforços pontuais no Flamengo. Mengão, pode perder a rascaeta para time europeu? Eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo em relação a isso. E uma nova confusão envolvendo o Flamengo no campeonato carioca. Fala nação rubro negra, muito boa noite e sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo pelo Flamengo. Você que tá chegando aí, mas ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam agora. Você não vai deixar pro final do vídeo. Você se inscreve agora. Você que tá chegando, vem nesse botão, clica nele. A sua inscrição é muito importante pro nosso trabalho. Além de se inscrever, claro, aciona o sininho da notificação, que é pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Cara, tu vai ajudar pra caramba fazendo isso. E não esquece do seu like, porque o seu like faz com que o YouTube recomende pra mais pessoas o nosso vídeo. Se você não fez o seu cadastro na Bet Nacional, você vai fazer agora também. Sabe por quê? Porque é de graça. Eu agir aqui embaixo, no primeiro link, no comentário fixado. A Bet Nacional está com odds cada vez melhores pra essa Copa do Mundo e pra vários jogos no mundo inteiro. Então vem aqui, faça o seu cadastro. Na Bet Nacional você consegue fazer aposta a partir de R$1,00 apenas. Sabia disso? Tudo rápido via Pix. Então não perde tempo não. Vamos para as informações também e vai lá na Bet Nacional enquanto a gente traz as informações aqui pra vocês. Começar com uma notícia ruim. É uma notícia ruim, mas ao mesmo tempo alivia quando a gente sabe que nada demais aconteceu. Mas a gente tem que trazer aqui pra vocês que o Ronaldo Angelim sofreu um acidente de carro lá em Fortaleza, a cidade natal dele e, graças a Deus, não passou de um susto. Ele estava, neste sábado, lá perto de Sobral, cidade que fica a 200... Estava indo pra lá, cidade que fica a 245 quilômetros de Fortaleza e acabou sofrendo um acidente aí com o carro dele, né? O carro que ele estava lá. E aí ele gravou um vídeo nas suas redes sociais, colocou nas suas redes sociais pra tranquilizar os torcedores, um vídeo falando o seguinte. Estou bem, foi só o carro mesmo. O carro bateu. O Antônio teve um corte no braço. Provavelmente o Antônio é a pessoa que estava com ele lá. Estamos todos bem. Eu não tive nada. Não se preocupe. Então não passou de um susto. Ronaldo Angelim, graças a Deus, está tudo bem aí. É, pelo amor de Deus, né? Pô, que não passe de um susto. Bom, vamos falar agora sobre essa confusão no Campeonato Carioca. Mais uma, todo ano, Campeonato Carioca. Tem confusão daqui, tem confusão dali, tem disse-me-disse, tem isso, aquilo, outro. Recentemente o Vasco soltou uma nota oficial reclamando, falando sobre direito. A gente gravou um vídeo aqui, a gente falou sobre isso aqui, do Vasco, reclamando sobre valores aí da transmissão do Campeonato Carioca. Agora quem surfou na onda, quem veio junto, foi o Botafogo. É mais um a entrar aí nessa onda de reclamar e querer colocar o Flamengo como malvadão. E querer colocar o Flamengo como o clube todo errado. O Botafogo, ele soltou uma nota falando sobre isso também. Mesma coisa sobre a questão de valores do Campeonato Carioca. Representando a SAF do Botafogo, o John Testo decidiu não assinar o modelo comercial proposto pela Ferg para a transmissão do Campeonato Carioca de 2023. Vai oficializar a decisão, a entidade, no dia de hoje ainda, nas próximas horas. Foi na onda então aí do Vasco e soltou essa nota falando o seguinte. Em reunião de diretoria com a presença do acionista majoritário John Testo, neste sábado, em Londres, o Botafogo decidiu não assinar o modelo comercial proposto pela Ferg para a transmissão do Campeonato Carioca de 2023. E vai oficializar a decisão, a entidade, no caso a Ferg, nas próximas horas. O futebol brasileiro vive um momento de profundas discussões sobre a constituição de uma liga sobre o novo modelo e fórmula de distribuição de receitas que incentive a chegada de investidores. E aí ele fala, o Botafogo não vai aceitar participar de um acordo em que há obscuridão nas negociações, olha que loucura, cara, privilégios individuais e a manutenção de um modelo histórico que tanto prejudica o futebol do país. É incoerente com o que pensamos para o futuro e certamente uma decisão que contraria as melhores práticas. O Botafogo lamenta a condução do processo e defende que os clubes se unam em prol de interesses coletivos e que seja sempre esse pilar. Cara, eles não entendem, eles não entendem. O Flamengo não está querendo fazer nada sozinho, só que o Flamengo. É questão da lei da oferta e procura. Irmão, o Flamengo é que leva mais audiência, o Flamengo é que leva mais público para dentro dos estádios, que lota, que gere, que segura muito o campeonato carioca, que segura o Maracanã. Como é que vocês querem ganhar a mesma coisa que o Flamengo? Irmão, bota uma coisa na cabeça de vocês. Botafogo é Botafogo, Flamengo é Flamengo. E ponto final, irmão. Não tem o que discutir, não tem o que falar sobre isso. Não adianta querer forçar a barra para ganhar a mesma coisa. Então não tem transmissão de TV aberta. Acabou, irmão. É cada um por si. É cada um por si, é isso. Se vocês não entendem isso, vai ter que ser assim, infelizmente. Pô, agora a gente tem que ficar vindo aqui trazendo esse tipo de notícia. Trazer esse tipo de notícias. Por quê? Porque o Botafogo quer ganhar a mesma coisa que o Flamengo. Porque o Vasco quer ganhar a mesma coisa que o Flamengo. Daqui a pouco o Bangu, com todo o respeito do Bangu, daqui a pouco o Volta Redonda vai querer ganhar a mesma coisa que o Flamengo no campeonato carioca. Pô, aí eu pergunto para você, John Texto, para você que eu quero falar. Vem aqui, John Texto. É você que eu quero falar. Se acabou o Friense chegar e falar que quer ganhar a mesma coisa que o Botafogo, vocês vão concordar? O Botafogo leva mais audiência que acabou o Friense. O Botafogo leva mais torcida, então o Botafogo tem que ganhar mais. É assim que funciona. E ponto final, assunto encerrado. Pô, parada chata isso, irmão. Parada chata. Bom, mudar de assunto aqui. Vamos falar sobre a questão do Vitor Pereira. Porque de acordo com a raíça simplícia do Goal, a gente perde até o fôlego, cara. Porque, porra, é chato demais isso. É muito chato. De acordo com a raíça simplícia do Goal, o Vitor Pereira já conversou com a diretoria do Flamengo e já planeja reforços para o Flamengo para 2023. De acordo com o Goal, o português entende que o Flamengo precisa de contratações pontuais e ouviu do clube que vai ter as melhores condições para fazer um trabalho, um bom trabalho na próxima temporada. Uma das posições que o Vitor Pereira vê carência é na lateral direita. Nesse momento o Flamengo conta com o Varela e com o Mateuzinho, se não chegar nenhuma proposta pelo lateral. Outra posição também que o Vitor Pereira entende que o Flamengo precisa é um meia. O desejo do clube também já... O Flamengo já deseja um meia há um bom tempo. Então são duas posições, lateral direita e um meia. Então o Flamengo falou, de acordo com a raíça simplícia, falou aí para o Vitor Pereira, deu total garantia que vai contratar pelo menos essas duas posições que ele vê carência. Então vamos aguardar para a gente ver como é que fica isso aí e quais nomes que vão chegar de fato para o Flamengo. Agora, falando em contratação, que clima tenso, que confusão está sendo armada aí pelo presidente do Olimpíaco em relação ao Gerson. Os caras estão desesperados, o Gerson não se apresentou, os caras querem 20 milhões de euros pelo Gerson. O Flamengo já falou que não vai pagar esse valor de 20 milhões de euros. E aí o Flamengo simplesmente saiu da jogada e deixou o Gerson resolver com o Olimpíaco. O Gerson não viajou, não se apresentou e o presidente do Olimpíaco está louco. Está louco, já começa a perder a linha, já começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver, coisa com coisa. Tinha nem o Botafogo, nem o Vasco fica falando em relação ao campeonato carioca. O presidente do Olimpíaco ressaltou o seguinte, abre aspas, aí para o Pablo Longoria. Enquanto o Flamengo não atender as nossas demandas, ele continua sendo jogador de uma série. O preço é definido pelo clube vendedor e não pelo comprador. Deixa eu falar, Pablo, uma coisa com você. O clube vendedor define o preço que quer vender e o clube pagador define o preço que quer comprar. Simples assim. Não chegou onde o nome do andor comum, você vai ficar com o Gerson querendo 20 milhões de euros, esperando o clube fazer uma proposta e pagar 20 milhões de euros pelo Gerson e o Flamengo vai ficar esperando. Agora, se não chegar proposta nenhuma até janeiro, o Flamengo vai chegar e vai... E aí, é isso mesmo? Você vai querer continuar com o jogador insatisfeito aí com vocês? Porque daqui a pouco o Flamengo está querendo pagar 12. Daqui a pouco, nem 12 você vai conseguir mais. Comprou por 25, vai ter que receber 8, 9, 10. Então, é assim que funciona. Não adianta querer jogar pressão para o lado de cá não, porque nisso, Marcos Braz, Landinha, diretoria do Flamengo, está careca de saber, está carejada de lidar com esse tipo de situação. Então, não adianta criar esse clima tenso, porque é assim que funciona. Bom, falando aí em mercado da bola, o Flamengo aí pode receber uma proposta pelo Arrascaeta. O empresário do jogador Daniel Fonseca, há um tempo atrás, falou que o Arrascaeta estava muito feliz, falou que o Arrascaeta estava muito em casa, à vontade no Flamengo, mas que depois da Copa do Mundo, lá em agosto desse ano, ele falou o seguinte, que depois da Copa do Mundo as coisas poderiam mudar. O Daniel Fonseca falou, o Jorge está confortável no Flamengo, o povo ama e ele é o melhor estrangeiro do Campeonato Brasileiro. Veremos depois da Copa do Mundo se ele fica ou se ele sai. E aí, chegou essa informação de que o Borussia Dortmund está querendo fazer uma proposta pelo jogador e pode, a partir de janeiro, mês que vem, trazer uma proposta e colocar uma proposta na mesa aí do Flamengo pelo meia. O Arrascaeta aqui se destacou demais aí na Copa do Mundo, mostrou quanto ele é um jogador, quanto ele é um jogador que faz diferença, quando ele entrou, o Uruguai mudou. E de acordo com o Calcio Mercato, os europeus podem fazer essa proposta para tirar ele do Flamengo no mês que vem. Lembrando que a multa recisória do Arrascaeta, que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, são de 40 milhões de euros, ou seja, 220 milhões de reais. O Flamengo não quer vender o Arrascaeta. O Flamengo não tem a mínima intenção. Então, Borussia, para você chegar aqui e fazer uma proposta, pode vir com o cofre cheio. Pode vir com o cofre cheio que para tirar o Arrascaeta daqui vai ser difícil. Perguntar para você, você venderia o Arrascaeta por 220 milhões de reais? Comenta aqui embaixo, seu comentário é muito importante. Quero agradecer a sua audiência, obrigado por vocês sempre estarem aqui junto com a gente, fazendo esse canal crescer cada vez mais e se fortalecer. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, vem aqui embaixo, clica nesse botão, se inscreve, a sua audiência, a sua inscrição é muito importante e a sua audiência também. Se inscreve, acione o sininho da notificação, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like não, que é importante, e de se cadastrar na Bet Nacional, o primeiro link aqui embaixo, comentário fixado. Amanhã a gente volta com mais informações, por isso que é importante você se inscrever e acionar o sininho da notificação. Tamo junto! Excelente final de sábado para todo mundo e saudações rubro-negros.